Ela não queria nada agora, queria aproveitar a vida de solteiro, eu falei, não, beleza, eu não quero nada, você acha? Não quero nada, eu estava pensando já lá, eu vou ser dociliz um cachorro, sabe, e ela não querendo nada. E as pessoas falavam, você é doido se você não namorar com ele? Nossa, a pessoa é mais gente boa que você já namorou até hoje, ele aí, começou a encher a bola dele, né? Aí eu comecei a pensar, eu falei, será? Aí eu falei, ah, tá bom, vai, vou dar uma chance pra ele. No, it's not much, but it's the best I can do My gift is my song and this one's for you And you can tell everybody This is your song It may be quite simple Ele cuida de mim, ele me compreende, ele me ajuda, eu sou uma pessoa, por natureza, extremamente estressada, já de família, E o melhor nele é que ele não entra nessa minha pilha, ele justamente faz o equilíbrio do relacionamento, então eu acho que isso é a parte que mais me encanta nele, que ele não entra no meu jogo, ele me baixa pra realidade, assim, do calma, não é assim que as coisas tem que funcionar. O sorriso dele me encantou bastante, olha que sorriso lindo. Quando eu consigo arrancar um sorriso dela, pra mim eu ganho de ir, então assim, quando eu conto uma piada, então quando eu vejo ela dando aquele sorrisinho de lado, assim, quando ela ri, é porque realmente é, é porque ela quer e é verdadeira, então pra mim o sorriso dela é impagável. A palavra que define o Eric é amor, ele é uma pessoa amorosa com todo mundo, com tudo e todos. Ela me traz paz, porque eu me sinto seguro com ela. Paula, pra mim, é segurança, ela me dá a segurança de ter uma vida, de continuar, de caminhar, eu não encontrei uma esposa, eu encontrei uma companheira, entendeu, pra vida. I hope you don't mind, I hope you don't mind, I put down in the world, how wonderful life is, while you're in the world. Isso pra mim é tudo, é o essencial, pra mim é o que eu lembro, pra mim é a minha companheira. E assim foi, foi isso. E tá até hoje, e tá virando casamento. E assim foi, foi isso. 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 Obrigado.